Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês alguns brinquedos que eu comprei Acabei de chegar de Nova York, minha filha estava de férias e a gente foi passear Então aproveitei pra comprar mais novidades aqui pro canal e eu tenho certeza que vocês vão gostar Não comprei muita coisa como das outras vezes porque eu tinha viajado já no início do ano Já tinha comprado bastante coisa, então não tinha tantas novidades assim Mas eu fui na loja da American Girl que eu não tinha conseguido ir nas duas últimas viagens E consegui algumas coisinhas novas, então vamos ver Eu vou mostrar tudo bem rapidinho porque durante os vídeos eu sempre mostro com mais detalhes Eu tiro da embalagem e mostro tudo pra vocês, então vou mostrar só por alto Começando com quebra-cabeças que eu comprei vários, mas esse aqui não é pro canal Comprei vários quebra-cabeças porque eu e minha filha a gente adora montar quebra-cabeças Então tem vários aqui, tem de Wish, tem da Branca de Neve, tem de Encanto, tem da Disney 100 Tem outro aqui que eu acho que é da Branca de Neve também Então a gente ama montar quebra-cabeças e a gente sempre compra quando a gente viaja Comprei algumas bolsinhas pras bonecas que eu sempre gosto de levar a Nini e a Hannah no pediatra Na casa da vovó, então eu gosto de ter umas bolsinhas pra elas Aí eu achei essa mochilinha aqui muito bonitinha, olha que fofa Pra colocar as coisinhas delas E também esta bolsinha aqui, olha que lindinha Lilazinha, muito fofinha, né? Comprei também alguns kits My Life, não tinha tanta coisa assim porque eu comprei muito na última viagem Então acho que só achei uns dois ou três dessa vez Foi esse aqui, ó Que é todo assim meio metalizado, a jaqueta tem fone, botinha, uma calça Ele é bem bonitinho E achei também esse daqui que é do Snoopy Na verdade essa roupa aqui é do Charlie Brown Mas é da coleção do Snoopy Muito bonitinho, né? Achei também esse kit aqui, olha que enorme Vem um montão de coisa, um montão de acessórios Vem cafeteira, airfryer, liquidificador, torradeira E um monte de acessórios pra cozinha que eu achei bem legal pras bonecas, né? Eu achei muito fofo isso aqui Esses kits My Life, eles são exclusivos do Walmart Então você só encontra lá Aí já tem agora também esses aqui Que a gente encontra na Target, que é da I Love You Forever, da Disney Eu também tenho vários kits desse Esse daqui eu ainda não tinha Que é de Toy Story Tem o Pizza Planet E aí tem aqui os Aliens Muito bonitinho Aí vem roupinha, vem sapatinho, bolsa, muito fofinho Aí comprei também esse outro aqui Opa, tá caindo Que é da Minnie Eu já tenho um kitzinho desse da Minnie Mas esse aqui é diferente Vem com bolsinha, saída de praia, maiô, chinelo e óculos Comprei também essa mochilinha aqui Que eu não lembro se eu tenho dela Eu comprei várias mochilas, né? Nessas últimas viagens Então eu não me lembrava se eu tinha dessa Todas as que tinham lá Eu me lembrava que eu já tinha comprado essa Eu não tinha certeza Então eu comprei Aproveitei também pra comprar uma Baby Alive nova Que é essa daqui Deixa eu ver aqui É Dia de Cuidar da Bela Então o nome dela vai ser Bela? Não pode, né? Porque já tem a Isabela A gente vai ter que dar outro nome pra ela Então é Dia de Cuidar da Bela Olha só que linda Ela vem com uma talazinha no braço Como se ela tivesse quebrado o bracinho Aí vem vários acessórios Tem uma caixinha aqui dentro Que diz que vem com vários acessórios E aqui vem com um estetoscópico Aquele pra escutar o coraçãozinho Ela é muito linda Fiquei apaixonada nesse cabelinho dela Então em breve ela vai estrear no canal E eu vou escolher um nome bem legal pra ela Outra coisa que eu sempre compro Quando eu viajo São laços pros cabelos Por aqui os lacinhos são muito caros E lá eu encontro laços bem baratos Então eu comprei vários Aqui são lacinhos desses de tic tac, né? De prender no cabelo De grampinhos E esse aqui são tiaras Que eu gosto de usar na Nina e na Hannah Eu queria cores mais vivas Mas a gente não encontra cores vivas Você encontra assim, ó Bem clarinho Queria um vermelho Um lilás, né? Mas esse aqui estão lindos Comprei também esse kitzinho aqui Que é da Clarice Clarice é uma loja que tem Geralmente nos shoppings Lá nos Estados Unidos Então tem também Eu acho que é no Walmart Eu não sei se é no Walmart Ou na Target Que também tem um standzinho da Clarice Tem várias coisinhas Aí eu comprei esse aqui, ó Que vem com um gatinho E um chapéuzinho pra boneca Muito bonitinho, né? Comprei esse kitzinho aqui De mochila na Burlington Que é uma loja que tem lá Que vende tudo muito baratinho Eu nunca tinha visto desse kit Quando eu vi Bati o olho Falei, não, vou levar São duas mochilinhas da Minnie Olha que linda E vem várias coisinhas dentro Como as outras mochilinhas Que eu sempre mostro, né? Que eu compro Vem com kitzinhos de escolar dentro E essas mochilinhas São bem fofinhas Na TJ Maxx Eu comprei esse liquidificador Alguns liquidificadores meus Estão dando defeito, né? Por causa de pilha Essas coisas Então tem uns Que não estão funcionando Eu comprei mais um Ele é um pouco grandinho, né? Mas pra fazer a mamadeirinha Das bonecas Ele é bem legal Ele ainda vem com uma maçã Uma banana E uma jarra Eu acho que ele é parecido Com o que eu tenho Um vermelho Acho que ele é bem igualzinho Só que esse de outra cor Então já aproveitei E já comprei mais um Comprei também Esse kitzinho aqui Esse aqui vem de Natarget É um kitzinho de bebê Vem com uma bolsinha Uma caixinha De lenço umedecido Fralda Um chocalhinho Um... Pra higienizar as mãos Isso aqui é Pomadinha de assadura E vem os biscoitinhos E aqui atrás Vem a caixinha Pra você colocar os biscoitos Ainda vem um outro Brinquedinho aqui Não, é tipo Uma coisinha pra prender Pra prender uma alça Ah, prende na bolsa Bem presinho na bolsa Um coraçãozinho Muito lindinho Umas coisinhas também Que eu sempre acho Na Five Below Que é uma loja que tem lá Que vende tudo Até 5 dólares São os lip balms Que às vezes Vem com formatos Bem legazinhos Pra gente poder brincar Tipo esse kit de lip balm Aqui, ó Que parece um monte de copinhos Com canudo Então acho que fica O tamanho perfeito Pras bonecas Então a gente Não vai usar como lip balm Mas vai usar Como suquinho Pras bonecas Olha que lindo Vem quatro cores diferentes E como eu falei dos lip balms Tem esse aqui também, ó Que em forma de latinha De suco Aí tem de limão Morango Parece ser cereja Aqui é chocolate Uva E pêssego Olha só que bonitinho Parece latinhas Né? Aí achei também Essa caixinha aqui De mini branch Que geralmente é aquela bola, né? Aí na Five Below Eu achei essa caixinha Que diz que vem com Algumas coisinhas aqui dentro Eu não sei quantas miniaturas Cinco miniaturas Aí já tá mostrando uma aqui Que é uma cobertura de chocolate Da Hershey's Eu já tenho essa cobertura Mas eu não sei o que mais Tem aqui dentro, né? Então eu arrisquei Comprei bolsinhas de praia Pra Nina e pra Hannah Eu achei essas bolsinhas de praia Aqui, ó Muito fofinhas Elas estavam super baratinhas E ainda vem com esses óculos Que vai ficar grande pra elas, né? Que é bem grandão Eu vou dar pras minhas primas Mas as bolsinhas São muito fofas Então, ó Tem rosinha pra Hannah E lilazinha pra Nina Tem essa aqui Outro tom de rosinha também Muito fofinho, né? Como eu comprei bolsas de praia Não poderia faltar Os baldinhos de praia, né? Porque a gente tem Os baldinhos bem pequenininhos, né? Que vem nos kits All Generation Então eu achei esses aqui, ó Eu acho que foi na Five Below Que estava custando 2 dólares e 50 cada um Olha, vem com pazinha Aqui dentro Duas pazinhas E dois maldezinhos Acho que pra Nina e pra Hannah Fica melhor Porque são maiores Aí comprei um rosa Aí tem esse azul, ó Que bonitinho Vem de coisinhas diferentes Os moldes são diferentes As pazinhas também São diferentes Então eu achei bem bonitinho Ah, eu falei que eu comprei Esses aqui na Five Below Não foi não Esse aqui eu comprei na Primark Que é uma loja também Que vende muita coisa legal Da Five Below Foram esses aqui, ó Que eu acho que custaram 5 dólares cada um Não tenho certeza Mas eu achei bonitinho Foi mais caro, né? Mas eu tinha comprado esse antes E olha só E esses são diferentes De cores diferentes Vem com uma pazinha cada um E com três Maldizinhos dentro Então elas tem bastante Maldizinho pra ir pra praia agora Achei também na Five Below Esse joguinho aqui Eu sempre encontro joguinhos Em miniatura Lá na Five Below Esse aqui é o Clue Que é aquele jogo de dicas Tipo detetive, né? Olha só Tem Jumanji Tem Aquele da Operação Tem vários joguinhos Que eu sempre encontro em miniatura Então o último da vez Foi esse aqui Comprei bolinha de sabão Lá na Primark Custou 2 dólares e 50 Vem quatro tubinhos Bem grandões De bolinha de sabão Ó, de várias cores E já vem com Com um negocinho dentro Pra você fazer várias bolinhas De uma vez Bem legal E por último As comprinhas da American Girl Que eu não tava conseguindo comprar Nas últimas viagens Porque os lugares que eu estava indo Não tinha loja da American Girl Então eu comprei esse kit aqui Da Willy Wish Que é uma bandejinha De café da manhã Com várias coisinhas Bem gostosas Para as bonecas Bem fofinho Esses kits da American Girl São bem caros Então eu não compro muita coisa não É, tem esse outro aqui Que é uma bolsinha Com vários acessórios Esse kit de Tipo uma festinha, né Que vem bolo E várias coisinhas Essa bandejinha de lanche Vem sanduíche Vem o que mais Não parece ser um leitinho Com chocolate É pra escola, né Um lanchinho escolar Nas escolas americanas São assim Vem os lanches Um kit escolar Com mochila E vários acessórios Vem iPad Vem garrafinha Fruta E mais algumas coisinhas Esse kit aqui Que vem com uma boina Bolsinha Óculos Pulseira E mais umas coisinhas ali Comprei um kitzinho Que vem com uma maletinha E vem paletinhas de maquiagem Lacinhos pro cabelo Achei bem fofinho Esse kit vem com uma carteira E um celular E um celular Vem um lipgoss também Penduradinho Na carteira Comprei um tênis E uma sapatilha Olha que tênis mais fofo E essa sapatilha lilás Uma lancheira escolar Já vem com um lanchinho Uma lancheira bem retrô, né Toda desenhada de florzinha Aqui vem um kitzinho de café da manhã Com torradeira E várias comidinhas Um kitzinho de viagem Que vem com bolsa Escova de dentes Escova pro cabelo E mais alguns acessórios Esse kitzinho de chá Olha que lindo Vem com aquele negocinho, né Pra colocar os docinhos Aí vem uma chaleirinha Duas xícaras Dois pirizinhos Dois canequinhas Muito fofinho também E eu acho que foi isso Não tem mais nada aqui De brinquedo Como eu falei Eu não comprei tanta coisa Dessa vez Porque eu viajei muito Esse final de ano Início de ano Então eu já tinha comprado Quase tudo que tinha Nas lojas disponível Quando eu chegava nas lojas Tudo que eu via lá Eu já tinha Então aí tinha algumas coisinhas Que eu ainda não tinha E na American Girl Foi onde eu mais comprei Porque eu não ia já há algum tempo Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Comentem lá no nosso Instagram O que vocês querem Que eu mostre primeiro no canal Qual o kit desses Que eu comprei Vocês querem que eu inclua Lá no canal logo Porque como vocês sabem Eu vou colocando aos poucos, né Incluindo nos vídeos Então comenta lá O que vocês querem ver em detalhes Então um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau